Oi, Mauro aqui e seja muito bem-vindo. Dentro do ecossistema industrial da inteligência artificial, as tecnologias são aplicadas em diversas áreas e essas aplicações, que representam o nível mais próximo dos usuários, são exemplos práticos de soluções que melhoram o desempenho na execução de tarefas ou facilitam a vida das pessoas. Você verá exemplos de aplicações de inteligência artificial em áreas de assistência médica inteligente, segurança inteligente, casas inteligentes, cidades inteligentes, varejo inteligente e carros autônomos. Vamos começar pelo chamado Smart Healthcare ou assistência médica inteligente. É um ambiente com vários atores participantes, tais como médicos, pacientes, hospitais e instituições de pesquisa. A inteligência artificial pode aprender conhecimentos médicos profissionais, memorizar registros de saúde e analisar imagens médicas usando a visão computacional, de modo a fornecer aos médicos uma assistência confiável e eficiente. Além disso, podem ser construídos modelos baseados em dados históricos para analisar as imagens médicas e detectar rapidamente lesões, melhorando assim a eficiência das consultas. Agora, eu vou falar sobre o Smart Security ou segurança inteligente. As ameaças para as pessoas, bem como para os seus bens, vêm aumentando e se tornando cada vez mais sofisticadas. Assim, apesar de não existirem soluções mágicas, a inteligência artificial pode ajudar a tornar a infraestrutura de segurança, tanto de uma empresa como de uma residência ou até mesmo de uma cidade inteira, muito mais robusta e confiável, onde soluções baseadas em machine learning podem aprender por meio de cenários de risco e assim tornar-se eficiente na detecção de ameaças. Atualmente, as tecnologias de inteligência artificial já são aplicadas na área de segurança pública, bem como em uso civil, onde os trabalhadores de uma empresa podem ser identificados por meio do reconhecimento facial, o que também pode ser usado na identificação de suspeitos, apesar de que essa aplicação gera polêmica. A terceira aplicação da inteligência artificial é as chamadas casas inteligentes ou smart home. Elas combinam a inteligência artificial com a internet das coisas e processamento em nuvem para que se possa atingir uma automação residencial de alto nível que seja capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois elas seriam capazes de fornecer serviços personalizados, o que as tornariam mais confiáveis e seguras. Lembrando que há muitos dados de imagem e vídeos relacionados à segurança que fornecem uma boa base para o treinamento de algoritmos e modelos de inteligência artificial. Bem, a quarta aplicação da inteligência artificial é a chamada smart city ou cidade inteligente. Além de implementar a internet das coisas em casas e indústrias, a conexão com a internet pode chegar às ruas e tornar as cidades inteiras mais inteligentes, o que pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover um desenvolvimento sustentável para a cidade. Assim, seria possível para as pessoas com deficiência visual substituir o uso de cães-guia, bem como as bengalas no processo de locomoção, sejam em ambientes abertos ou fechados, uma vez que ele contaria com o auxílio da inteligência artificial, tanto no reconhecimento da sua voz, como no reconhecimento de obstáculos e lugares específicos. Além disso, a inteligência artificial seria usada para ajustar o tempo no semáforo para direcionar o tráfego, melhorando a eficiência do sistema viário de toda a cidade. No Brasil, o município cearense de São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza, é considerada a primeira cidade inteligente do Brasil. O local conta com mobilidade otimizada por sensores, iluminação inteligente e praças com equipamentos que geram energia quando utilizado. A quinta aplicação é o chamado varejo inteligente, que se refere ao uso de tecnologias no comércio para oferecer aos consumidores uma experiência de compra melhor, mais rápida, mais segura e mais conveniente. Uma das vantagens em se utilizar a inteligência artificial no comércio é propiciar um atendimento de melhor qualidade ao cliente por meio da personalização no atendimento e da oferta de produtos e serviços. Vejamos o caso do Amazon Go. Ele é uma espécie de rede de lojas de conveniência onde não há a figura do caixa. Por isso, não há processo de checkout tradicional, e sim um self-checkout. Essas lojas são equipadas com sensores, câmeras que usam visão computacional e algoritmos de deep learning. Assim, podemos dizer que os clientes entram na loja, escolhem os produtos que precisam e simplesmente vão embora, o que é chamado de Just Walk Out Shopping. O grande detalhe é que é necessário possuir uma conta na Amazon e um aplicativo específico, que é o responsável, por assim dizer, de abrir a porta da loja para o cliente. Por fim, chegamos aos carros autônomos. As montadoras estão investindo em tecnologias com base em inteligência artificial para criar carros que, por meio de sinais externos, consigam se locomover sozinhos e não necessitem de motoristas para conduzi-los, além de serem capazes de estacionarem sozinhos, monitorar pontos cegos, detectar colisões, reconhecer gestos ou vozes. A Sociedade dos Engenheiros Automobilísticos criou uma escala que vai de 0 até 5, que indica o nível de automação na condução de um veículo, onde 0 indica que a condução de um veículo depende totalmente da operação do motorista e o 5 é totalmente automatizado, ou seja, depende do sistema em todos os cenários. Agora, apenas alguns modelos de veículos comerciais de passageiros de fabricantes como Audi, Tesla e Cadillac oferecem suporte e sistemas avançados de assistência ao motorista dos níveis L2 e L3. Estima-se que mais modelos de veículos L3 surgirão a partir da melhoria dos sensores e processadores montados nos veículos. Nesse vídeo você conheceu seis áreas de aplicação da inteligência artificial que estão em crescimento nesse momento. O conteúdo desse vídeo pode ser revisto no material oficial da Huawei. Eles fazem parte do capítulo 1. Muito obrigado por assistir esse vídeo. No próximo, vamos conversar um pouco sobre os problemas e desafios que envolvem a adoção da inteligência artificial. Então, até lá e bons estudos!